Olá pessoal, eu sou Maristela, professora do curso de Engenharia Industrial Madeireira da Unesp de Itapeva e atualmente também sou tutora do grupo Pet Ligno, que conta com oito alunos bolsistas e três alunos voluntários. Desses alunos voluntários, um deles é também bolsista da agência Unesp de Inovação no Programa de Inovação e Empreendedorismo. Assim que as aulas foram suspensas por causa da pandemia, começamos a pensar que atividades nós poderíamos fazer durante esse período de quarentena. Então eu propus ao grupo que nós assumíssemos uma posição de protagonistas nessa história. E os alunos logo entenderam, então começaram a fazer divulgações nas páginas do grupo nas redes sociais sobre cursos online gratuitos referente à temática do curso, fazer postagens com informações sobre a Covid-19 obtidas de fontes seguras e também postar mensagens positivas para os outros alunos. E depois, com o tempo, começou a vir a ideia, a recomendação de se utilizar as máscaras de tecido. Então um dos professores, um professor, colega nosso, o professor Carlos Alberto, sugeriu ao aluno bolsista da UIN que organizasse um grupo de costureiras da cidade para costurar essas máquinas, essas máscaras para vender. E eu já tinha conhecimento de um grupo de costureiras que estavam fazendo voluntariamente, costurando as máscaras voluntariamente para doar para quem precisa. Então eu entrei em contato com a Joana, que é assistente social do Fundo de Solidariedade de Itapeva, e ela me disse que tinha um grupo de costureiras voluntárias e que eles estavam fazendo essas máscaras para doar para instituições e para pessoas carentes da cidade. Mas que estavam com uma demanda grande, porém não tinham material. Então eu propus ao grupo PET Ligno que a gente fizesse uma campanha para arrecadar fundos ou material para fazer essas máscaras. Numa outra frente de divulgação, através de contatos com parceiros nossos, com empresários, parceiros em projetos aqui na universidade, nós conseguimos também a doação de 5 mil metros de elástico da empresa Panditêxtil, lá de Poá, na Grande São Paulo, e também 100 metros de tecido 100% algodão doados pela tecelagem pan-americana da cidade de Americana. Tudo isso através dessa nossa campanha. Estão sendo distribuídas a população beneficiária do programa Vossa Família, a população que está aí nas filas dos bancos, nas filas de unidades de saúde, em atendimento da UPA, que é o atendimento de emergência, nos atendimentos ali do hospital, população em situação de rua, a população idosa, e também de algumas entidades, como a gente está entregando essas máscaras, como a Associação dos Reinais Crônicos, Grupo Salva Vidas, que trabalha com jovens acolhidos, a Comunidade Mãe da Vida, a PAI. Então, assim, estão também recebendo essas máscaras. E nós estamos fornecendo não apenas uma, mas até a família, na integral, está sendo contemplada, porque nós temos famílias numerosas, com 5, com 6, com 8, 10 pessoas, e que moram em espaços extremamente pequenos. A professora Maristela, ela é tutora do projeto do Pet Ligno, que eu faço parte, ela veio com essa iniciativa desse projeto, das máscaras, e comentou por WhatsApp que estava à procura de costureiras, não só costureiras, mas também a divulgação do projeto, pedindo doações, doações em material, em mão de obra. Aí eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu nunca costurei, mas eu acho que eu consigo. Eu nunca havia costurado. E eu vi minha mãe tentando fazer no começo da pandemia, quando o pessoal começou a falar da obrigatoriedade das máscaras, minha mãe começou a tentar costurar, né, com modelo de internet. Aí eu falei assim, nossa, mas é só costurar reta, né, eu acho que eu consigo, né. Daí foi nessa iniciativa, né, eu falei com a Maristela, a Maristela super me incentivou, me indicou a Joana, e eu fiz, a primeira leva minha foi das máscaras TNT, que são descartáveis, né, eu consegui fazer um pouquinho, acho que fiz umas 40 máscaras só, levei uma semana para fazer. Aí, dei prosseguimento com as máscaras em tecido. Então, acho que foi isso, né, e conforme o que a gente pode ajudar em divulgação pela internet, né, nas redes sociais, né, a gente tem divulgado, o grupo inteiro tem divulgado. A gente está produzindo também as máscaras faciais que são utilizadas pelos profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfermeiras, que são as chamadas face shields. Junto com outros professores, a gente que tem impressora 3D, nós estamos fazendo a impressão dessas máscaras, né, do suporte que, para colocar o acetato. Então, nós temos alunos que estão trabalhando nessa produção dessas máscaras dos face shields, né, com a impressão 3D, e também temos alunos que estão costurando as máscaras de tecido. Eu tinha conversado com a professora Juliana, a gente já trabalhava com ela um pouco antes de entrar para o grupo PET, e a gente já conversava um pouco sobre a impressão 3D, desde que o meu avô comprou uma impressora. e daí despertou o meu interesse por gostar de desenho e por gostar dessa parte, e daí eu me ofereci para ajudar na questão da impressão das máscaras das face shields, que são essas máscaras feitas de plástico e acetato, né. Em média, daí eu consigo imprimir cada uma em uma hora e meia, e... bem, é isso. é o jeito que eu arrumei de poder ajudar. Não sei costurar, mas pelo menos esse daqui eu consegui fazer para ajudar. A gente não sabe como é que está, não sabe qual paciente que está contaminado. Então, isso é mais uma segunda proteção, fora a máscara, né, porque a máscara também tem um tempo de duração. Depois desse tempo de duração, ela já não está mais filtrando do jeito que deveria. então, com isso, além de proteger os olhos, que é outro local de contaminação, seria a máscara também. Por isso que os médicos utilizam isso também. É um acessório a mais. Eu penso em... qual a forma que eu posso ajudar o próximo, né, que seja um pouquinho com uma única máscara, né, se eu puder, por mais que a gente vê, né, muita coisa ruim acontecendo, muita coisa difícil, bastante gente desempregada, bastante gente com bastante tipo de preocupação, né, se eu puder, pelo menos, ajudar um pouquinho, né, que seja só fazendo as máscaras, pra mim, já é muito... uma satisfação muito grande. Com a colaboração de todos aqui, né, um trabalho de formiguinha prazeroso, nunca tinha sentado numa... tinha pisado no pedal de uma máquina, né, de costura, e graças a Deus todos aqui engajaram de estar fazendo essas máscaras, já fizemos bastante no TNT também e com certeza parabenizando, né, o pessoal da Unesco também e vamos nos fortalecer e vamos vencer, vamos vencer essa... essa batalha. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma